Com essas dicas desse vídeo, você vai conseguir desenhar melhor. Se liga aí e assiste até o final. Aqui eu tô com essa referência pra desenhar e vou usar ele de exemplo pra você, mas vai servir pra qualquer outro personagem, beleza? Em qualquer posição que você quiser desenhar. A gente sempre começa aí com um círculo, pra gente já sair do zero. Mas uma coisa muito importante é a cruz do rosto do personagem, que a gente vai fazer nesse círculo aí. É ela que vai te ajudar a fazer qualquer desenho que você precisar. Pra identificar a cruz na referência, é muito fácil. A linha vertical vai ser a linha que divide o centro do rosto, passa aí entre os olhos e vai até o queixo. Vai ficar bem certinho no meio. E a linha horizontal, a linha deitada, é a que cruza de uma orelha até a outra, mas passando pela base do nariz, ali pela partezinha de baixo do nariz. Repare que ela deve ficar paralela com os olhos assim, e depois ela vai se curvar pra chegar onde é a orelha do personagem. Então com essa cruz feita, você já consegue fazer o nariz do personagem aí, bem no encontro das linhas, e ir fazendo os outros elementos do rosto do seu personagem. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal, sobre todos os elementos, sobre todas as partes do personagem. Mas eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo as suas maiores dúvidas e dificuldades, pra eu poder trazer aí mais conteúdos aqui pra você. Pra gente evoluir junto no desenho, beleza? Então não deixa de comentar aqui embaixo. Mas as dicas não param por aqui. Uma coisa muito legal que você pode fazer, pra te ajudar a desenhar, é treinar a sua visão comparativa. Que basicamente vai ser a sua habilidade aí, em comparar o seu desenho, com a imagem referência que você escolheu aí do seu personagem. Assim você não precisa de um esboço do corpo dele, pra desenhar todo o corpo do personagem. Que foi o que eu fiz aqui nesse desenho, e vou te dar umas dicas sobre isso. Eu usei aqui o olhar comparativo, claro que isso não descarta o estudo de esboço e... de anatomia. É muito importante você treinar isso também. Mas eu vou te mostrar como funciona o desenho por comparação, que é o que muita gente faz, só que acaba fazendo errado, não tem muita noção. Então vou te dar umas dicas aqui. Basicamente, você vai desenhar elementos que já estejam próximos de algo que você já fez. Por exemplo, tipo lá atrás, quando eu fui fazer o cabelo dele, eu já tinha feito o rosto do personagem. Então, qual parte do cabelo tava mais próximo do rosto? Era a franja. A franja é o que mais tá próximo do rosto. O rosto já tava pronto, então a gente tem que usar ele como referência pra fazer outras partes. Então a gente faz aí a franja dele, mas só que comparando com o tamanho do rosto. Ou seja, a gente vê aqui que essa mecha começa quase que na reta do olho dele da esquerda, e essa mecha também faz a curva acima da sobrancelha esquerda, e depois ela se encontra com a testa ali na reta da íris do olho direito. Então a gente fez aí essa comparação, e a gente vai fazer isso no nosso desenho. A gente vai começar ali perto do olho, fazer a curva acima da sobrancelha, encontrar a testa em cima da íris do olho direito. E treinando isso, você vai ver que funciona bastante, mano. Eu faço isso há muito tempo, então já peguei prática, então você tem que treinar bastante também, pra conseguir se desenvolver com essa técnica. Bom, como eu não usei esboço pro corpo, eu usei essa técnica pra fazer o desenho inteiro. Essa técnica de comparar aí, ter um olhar comparativo pra fazer o desenho todo. O cabelo todo também eu fiz desse jeito aqui que eu falei, comparando a posição das coisas, e desenhando os elementos próximos de coisas que eu já fiz anteriormente. Essa é a técnica. Claro que essa não é uma forma muito profissional de se desenhar, eu continuo indicando que você aprenda a montar a base do corpo todo do seu personagem, inclusive eu posso trazer vídeos sobre isso também se você quiser. Creio que ajuda bastante a galera aí. Com a base do desenho aí, você vai conseguir desenhar proporcionalmente muito melhor. E essa forma que eu tô te ensinando ajuda bastante, você consegue fazer aí muito desenho da hora, mas você também corre o risco de errar nas proporções, nos tamanhos do personagem ainda, as partes do corpo dele. Que foi o que aconteceu aqui comigo também nesse desenho, na parte dos braços. É algo que pode acontecer, e é simples resolver também. Depois que eu terminei de desenhar os braços do personagem aí, eu comparei com a referência, e vi que eles estavam pequenos em relação à cabeça que eu desenhei. Então como a cabeça foi a primeira coisa, a gente tem que tomar ela como base pra fazer tudo o restante. É aquilo que eu falei, desenhe elementos próximos de coisas que você já desenhou anteriormente. Se eu desenhei a cabeça aqui, então eu desenhei o pescoço, e perto do pescoço tá o ombro, perto do ombro tá a blusa, sei lá, e assim por diante. Esse é o esquema. Então depois que eu terminei aí de fazer os braços, eu comparei com a referência, vi que ele estava... o braço estava um pouco curto. Então eu fui e corrigi isso depois. Por isso também é importante você não fazer um traço muito forte, porque se você precisar apagar, vai ficar marcado na sua folha. Então como a gente ainda tá fazendo esboço, ainda não é a line art, pode fazer fraquinho. Se precisar apagar desse jeito que eu precisei também, é só apagar, corrigir e boa. Aumentei aí o tamanho do braço depois. E manito, você sempre tem que ficar atento a isso também. É bem importante pro seu desenho ficar certinho, né? Bom, mas a parte sobre a cruz, que eu falei lá no começo do vídeo, a cruz no rosto do personagem, essa sim você pode treinar bem e confiar nessa técnica, porque ela funciona demais. 100%, pode confiar. Aprende aí, treina a achar a cruz no rosto do seu personagem, que vai te ajudar demais a fazer qualquer posição de cabeça do seu personagem nos seus desenhos, beleza? Mas é isso, manito. Deixa aí nos comentários as suas dúvidas e dificuldades pra eu trazer mais vídeos novos aqui pra você, beleza? Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses outros vídeos que eu deixei aqui na sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui, um abraço e até a próxima.